Música Hoje não é o primeiro dia do ano para os maias, os judeus, os árabes, os chineses E muitos outros habitantes deste mundo A data foi inventada por Roma, a Roma Imperial E abençoada pela Roma Vaticana E acaba sendo um exagero dizer que a humanidade inteira celebra esse cruzar de fronteira dos anos Mas uma coisa assim, é preciso reconhecer O tempo é bastante amável com a gente Seus passageiros fugazes E nos dá permissão para crer que hoje pode ser o primeiro dos dias E para querer que seja alegre como as cores de uma quitanda Música Música